Os atacantes Hendrick e Giovanni vão seguir com o Palmeiras em janeiro de 2023 e ambos vão participar da pré-temporada a partir do dia 2 de janeiro quando o elenco se reapresenta presencialmente na academia de futebol. Os dois jogadores haviam sido convocados para a disputa do campeonato sul-americano sub-20 com a seleção brasileira para o torneio que acontece entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro na Colômbia. Porém o Palmeiras entende que os dois atletas já fazem parte do grupo profissional Hendrick inclusive terminou a temporada como um dos titulares da equipe de Abel Ferreira. Por conta disso o Palmeiras pediu a dispensa dos dois atletas logo que a convocação saiu no dia 8 de dezembro. O Palmeiras ainda não recebeu um pedido formal de respostas da CBF, mas já sabe que vai poder contar com os dois atletas. São reforços, o Palmeiras entende que ambos vão ser útil para a disputa do campeonato paulista e também para uma provável Supercopa do Brasil, uma vez que a CBF já marcou a data para o dia 28 de janeiro e nos próximos dias em conjunto com o Flamengo e Palmeiras a entidade vai decidir tanto o local e confirmar a data do confronto. Então a maior boa notícia para o torcedor palmeirense é que as duas crias da academia vão poder participar da pré-temporada e estrear ao lado do restante do grupo. Lembrando que o primeiro jogo oficial do Palmeiras na temporada de 2023 acontece no dia 14 de janeiro, sábado à noite às 20h30 no Allianz Parque contra o São Bento e a Bel Ferreira terá Hendrick e Giovani para essa partida de estreia em 2023. Tchau! Tchau!